Oi minhas princesas, tudo bem? Hoje a Mel tá aqui pra gravar um vídeo uma tag pra vocês chamada Uma Só Palavra ou Uma Palavra alguns canais estão inscritos de algumas formas e eu achei essa tag um pouco engraçada porque vocês sabem que eu falo muito, então vai ser um desafio pra mim responder algumas perguntas com uma palavra só. Eu tenho certeza absoluta que alguém vai me perguntar sobre esse batom roxo, então eu vou deixar a resenha do batom aqui no box de informações pra vocês, tá bom? Então eu não quero que esse vídeo fique longo porque tem bastante perguntas e eu não quero ser enrolada já que a tag é Uma Palavra Só vamos lá começar Onde está o seu celular? Mão. Seu parceiro? Salão. Seu cabelo? Lindo. Não. Sua mãe? Vida. Seu pai? Ausente. Seu objeto preferido? Celular. Seu sonho da noite passada? Segredo. Sua bebida predileta? Uma palavra só. Não dá. Água. De verdade. O carro dos seus sonhos? Azira. O quarto onde você está nesse momento? Meu. Seu ex? Decepção. Seu medo? Seu medo? Perdas. O que você deseja ser em 10 anos? Rica. Sincera. Com quem você passou a noite passada? Mimi? O que você não é? Falsa. O que você fez por último? Maquiagem. O que você está usando? Cardigan. Livro predileto. Um por... Ah! Romance. Não dá pra ser uma palavra. Tem três nomes. A última música que você... A última música que você comeu. Certo. A última coisa que você comeu. Nuggets. Não! 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 Foi doce de leite, né? Mas não dá. Sua vida? Normal? Seu humor? Bipolar. Muito bipolar. Seus amigos? No caso, suas amigas. Risadas. Em quem você está pensando nesse momento? Vídeo. O que você está fazendo neste momento? Vídeo. Seu verão? Quente. O que está passando na sua TV? Programas? Vamos parar, por favor. Preciso gravar. Eu preciso. Obrigada. Meu, é só eu cantar. É só eu cantar que o mundo me escuta. Canto demais, demais. Quando você sorriu pela última vez? Agora. Para com esse barulho. Eu preciso. Tá vendo? Vamos ver cá. Quando você chorou pela última vez? Aniversário? Escola? Preguiça. O que você está escutando nesse momento? Barulho. Oh, meu Deus! Atividade predileta dos finais de semana. Shopping. Profissão dos seus sonhos? Blogueira. Seu computador? Trabalho. Do lado de fora da sua janela? Prédios. Cerveja? Tio? Ele vai ligar. Meus tios que bebem cerveja. Comina mexicana? Apimentada. Apimentada. Inverno? Preguiça. Religião? Espírita? Férias? Saudades? Ai, Jesus! Em cima da sua cama? Amor? Família? Espero que tenham gostado. Princesa, amei responder essa tag. Teve alguns momentos que foram super engraçados, confesso. E eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Eu pretendo gravar outras tags, voltar a gravar tags. Então, aguardem que logo, logo teremos no canal. Então, é isso. Um big beijo. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.